O atacante Luan Vianne está de volta a Portuguesa, é isso mesmo, o atleta formado nas categorias de base do clube e que chegou a integrar a seleção brasileira de base, está de volta a Rubro Verde e quer mostrar seu valor aí para conquistar uma vaga entre os titulares e também o título da Elite, para a Elite do Campeonato Paulista. Quer saber mais sobre essa informação? Está no ar o Giro de Notícias. A Portuguesa anunciou o retorno de mais um jogador formado nas categorias de base do clube para integrar a equipe profissional no retorno da Série A2 do Campeonato Paulista. Depois do volante cair, que agora é a vez do atacante Luan Vianne voltar a vestir a camisa Rubro Verde. O atleta foi formado nas categorias de base do clube, onde chegou a variar entre as equipes sub-20 e profissional durante o ano de 2014. O jogador acabou deixando o clube no qual se mudou para o Grêmio, no qual ficou cinco anos. Ficou entre os anos de 2015, no finalzinho de 2014 e 2015, e chegou até a ser emprestado pelo Grêmio para o Paraná Clube. Infelizmente, ele acabou não despontando na equipe do Tricolor Gaúcho e também na equipe Bicolor lá do Paraná e teve a sua primeira oportunidade fora do país no futebol búlgaro. Isso mesmo, torcida. Ele acabou passando pelo Levski Sofia, ficou um ano e depois foi emprestado pelo Levski Sofia para a equipe do Tzarco Celo, no qual foi campeão da segunda divisão do campeonato búlgaro. Agora, Luan Vianna retorna ao Brasil, onde busca o seu lugar ao sol e busca voltar a repetir as boas atuações que tinha nas equipes de base na portuguesa, dessa vez com a equipe profissional para garantir um espaço entre os titulares e uma vaga para a elite do campeonato paulista em 2021. Contudo, ele promete ter uma disputa bem acirrada, já que o Luan é o quinto reforço da portuguesa para a temporada e o quarto reforço para o setor ofensivo. Antes dele, já foram anunciados o centroavante Anselmo, atacante pelos lados, Diego Rosa, o meio atacante mineiro e o zagueiro Ícaro. Agora, comentando um pouquinho sobre o retorno do Luan Vianna, o Luan sempre teve uma atuação bem constante no profissional da portuguesa em 2014. É um jogador que chega com uma das dúvidas sobre como ele vai reagir nesse retorno com a camisa da portuguesa. É um jogador que precisa provar o seu valor com a camisa do clube, já que na base ele fazia boas atuações, mas na equipe profissional ele não chegou a despontar quando vestiu a camisa da equipe profissional da portuguesa. Mas a gente também não pode falar tanta coisa que em 2014 passaram muitos jogadores, muitos treinadores. Foi um ano muito horrível para a portuguesa. Foi um ano pós-Caso Everton, no qual a portuguesa acabou sendo rebaixada também para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas isso também não é desculpa. Agora, com o retorno do Luan Vianna, ele vai ter que mostrar o seu potencial ainda mais num setor no qual a portuguesa está muito bem servida. Tem o Jobim, que está jogando muito bem. Tem o Lúcio Flávio, que embora tenha saído e voltado por conta de lesão, é um jogador bastante importante. O próprio Anselmo, que chega para ser uma sombra para o Lúcio Flávio. O Diego Rosa, que é recém-contratado. E o Mineiro também vão querer conquistar o espaço. O Adilson Bahia também, que vem numa crescente muito boa com a camisa da portuguesa. Fora isso, também tem o Edson, que ainda não se sabe se o Edson vai ou não ficar. Mas é um jogador muito importante. Um atleta que, quando entrou em campo, já mostrou o seu valor, realizou boas atuações. Então, é um jogador que chega aí para disputar uma vaga lá junto com os outros para tentar conquistar o seu posto de titular. E essa disputa vai ser quente. A gente diz aí que o técnico Fernando Marquior vai ter uma grande dor de cabeça para escalar a portuguesa no retorno da Série A2 do Campeonato Paulista. E você quer saber mais informações a respeito da nossa querida portuguesa? Se inscreva, ative o sininho da notificação, que o Giro de Notícias pode retornar a qualquer momento. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!